Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo como o chão É disso pegado, o som dos paredões Atualizando A noite é pra CDs, comigo a CDs Ego, CDs e divulgação Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Teu paredão tá soltando Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Teu paredão tá soltando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo como o chão Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Teu paredão tá soltando Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Teu paredão tá soltando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo como o chão Se ama na doença Vai, vai, vai Música 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 Música